Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do nosso canal NerdHack, eu sou o Elin, então já deixa aquele like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, só bora! MHrap, psicodélico, caralho mano, parece que é um videoclipe pesado, tipo assim, com um negócio de animação! E pela imagem, pelo design do MH aqui nesse clipe, e design 3D de animação do cara, mano, tá um negócio meio que cyberpunk, tá ligado? Negócio meio futurista, com distópico, meio que uma mistura louca aí, mano, você é louco? Quero ver! Oficial visualizer, visualizer? Ou seja, visualizer... Tudo oficial, é produção do próprio cara, o Bravo! O MHrap, produção Cid Nesca, já aqui na estreia, então só bora! Psicodélico, vamos ver se vai ter referência anime, vamos ver o que vai ter! Eu acho que não, vai ser algo mais bem autoral, então só bora! E aqui com a camiseta do Bravo, né? Então, roda a vinheta! Voltando, galera! Só bora, já vai estrear! Justar o fone aqui! Tá, um, dois, três e... Play! Mano, promete! Tá bom, olha isso, mano! Tá bom! Ó o Naruto ali, apareceu, hein! Caralho! Caralho, mas tá foda! Caralho, mas tá foda! Caralho, mas tá foda! Mano... Olha, correndo pra trás com o braço, pra trás que nem Maruki, mano, da hora. Mano, tá muito... Olha, Matrix, referência. Miki Mori. Olha o larutinho ali. Caralho, mano. Mano, é inédito, né? Mano, a melhor parte, mano. Olha isso, mano. Olha o larutinho ali. O que é isso? O que é isso? Mano, malato demais! Cê é louco! Quer ter mais? Mano! Mano, o que foi essa porra? Mano, tem que ver aqui, mano! Psicodélico, ficha técnica, visual 3D, Enginer, arroba rei.john, letra é mega-rap e pré-mixagem, boa! Beat by Sidney Scassio e Mixmaster, boa! Produção, diretor de arte por Heijohn, assistente de animação por Giovanni França, carai, mano, mandou pra caramba! Models by... Ah, meu Deus! Heijohn, Giovanni França, Solan Liu, Solar Liu, Tups... 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 M... KB3D e Artistly. Tei futuro é... O futuro é psicodélico... Mano! Não, mano! Vou perguntar! Caralho! Que... Foda! Inovou! Ou... Melhor... Revolucionou... O cenário... Inteiro... Com... Essa... Parada... Futurista... Foda... Pra... Caralho! Mano, cê é louco! Mano, sem palavras, mano! A música é fofoda, mano! É mega-zinho! Não tem o que falar da letra! Todo vídeo a gente fala da letra! Música! O cara canta pra caramba! O cara é um mestre do flow! O cara é o rei do trap da Sena Geek! Que a gente sabe disso! E... Pura! Agora trouxe um negócio... O cara investiu pesado aí, né? Também o cara já vai pegar 3 milhões de inscritos... Mas mesmo assim... Os 7 minutos... Não querendo comparar... Mas tipo assim... Os 7 minutos não foi uma parada 3D! Ele fez um... Um som... É... Recentemente aí... Foi todo em animação, tudo! Ficou foda! Mas ele, mano! Trouxe um negócio, mano! Parecendo tipo um jogo, tá ligado? Com... Tipo assim... Não é uma animação 3D! É uma animação 3D! Mas tipo assim... Lembrando muito como se fosse um jogo, tá ligado? Um jogo de Play 2! Uma coisa assim, tá ligado? Foi o que me remeteu! Sabe aqueles jogos meio que... Cyberpunk, tá ligado? Uma parada assim... Pô! E nível profissional! Na moral! Cara! Brabo! Vou fazer uma apresentação na letra... Tudo pra tentar pegar essa referência... Mas mano! O que tava me enchendo... De animação... Era a parte visual, tá ligado? Você ficava... Mano! É um Rap Geek! E é tudo autoral! Não é cena de anime nenhum! É tudo criado deles, tá ligado? É tudo! É 100% autoral da MHRap! Não tem nada de... De Toy Animation! Nada de... De... De cena picotada de anime! Não! É tudo... A equipe do MHRap! Que produziu! Referente a ele! Então... É! Tinha umas imagens ali do... Do... Narutinho! Mas você entendeu o que eu quis dizer! E mano! Palmas! Na verdade! Esse merece palmas! Mano! MH! Foda! Não tem mais o que dizer! E é isso! Espero que gostaram do vídeo! E falou!